Segundo as estatísticas, Lisboa tinha para cima de treze mil alfaiates. Nos anos sessenta? Sim, anos sessenta e setenta. Vai lá até oitenta, até oitenta, nós íamos à lista, nós íamos à lista do Telefónica e existiam pelo mínimo as referências que eu tenho, as informações que eu tenho, éramos para cima de três mil. Normalmente trabalhávamos por grupos, era o patrão ou o contramestre, a seguir era o oficial, a costureira, a meia costureira, a ajudanta e aprendiza com prática e aprendiza sem prática. Era isso que formava um grupo de cinco ou seis pessoas que trabalhávamos em conjunto. O contramestre era cortar, provar e acertar. A seguir passava para o oficial. O oficial preparava o trabalho para dar à costureira. A costureira distribuía o trabalho pela meia costureira. O trabalho que era para a meia costureira era para a meia costureira. O trabalho que era para a aprendiza com prática era para a aprendiza com prática. E aquele que era para aprendiza sem prática era aquele que começava a receber as explicações das senhoras costureiras e das meias costureiras. E do oficial, está claro, e do contramestre. E o senhor, quando se estabeleceu aqui, tinha quantas pessoas a trabalhar com a sigla? Eu, quando vim para aqui em 1961, tinha cinco pessoas. Mas, vendo o panorama do número de alfaiates que é agora a trabalhar em Lisboa, pensa que há possibilidades de... Não, 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 não. Penso que não. Penso que não porque ninguém tem gente jovem. Primeiro porque não querem aprender alfaiate. E as profissões neste país estão a acabar. Especialmente profissões como alfaiate, sapateiro, barbeiro, carpinteiro, pedreiro... Que eram essas profissões que empregavam o pessoal que não tinha capacidade para estudar. Embora, com isto não quero dizer que alguns não tivessem capacidade para estudar, mas os pais não tinham condições de estudar. E então, nós íamos para estas profissões e organizávamos a nossa vida nas profissões. E hoje não. Hoje não há aprendizagem neste país. Então, a entrada do pronto-a-fixir em Portugal deu-se por volta dos anos 50, 60, não é? Não, mas por volta do setembro, quando as profissões do homem se abriram uma fábrica aqui perto, foi em 1961. E aquela que eu conheço mais foi a partir dessa altura que apareceu a complexão do homem, a Vialmar, que são portuguesas, e depois apareceram essas marcas estrangeiras também. E aí, tem a pronta vestir. Eu vim de alfaiate porque gostava de ser alfaiate. Desde miúdo. Comecei a aprender em alfaiate na minha terra natal, em 1956. De 56 a 58, vim para uma vila que é chamada São Romão do Conselho de Serra. Em janeiro de 59, vim para Lisboa. E a partir de setembro de 59, comecei a trabalhar em alfaiate em Lisboa. Estou estabelecido nesta casa há 41 anos. A primeira alfaiateria que eu trabalhei foi na Cova da Piedade no Descente de Almeida. Um alfaiate que era, na altura, um dos melhores da Cova da Piedade e eu estive lá uns três ou quatro meses. E depois passei logo para Lisboa e, a partir daí, a minha vida tem sido sempre feita em Lisboa. E depois passei logo para Lisboa e, a partir daí, a partir daí, a partir daí. Se inscreva no canal.